terão o mesmo orgulho de tê-la como colega, assim como eu tive orgulho de ter Alex Canziani como colega. Parabéns, deputado. Com a palavra agora, deputado Alex Canziani, pelo tempo regimental do seu partido. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Deputado Pedro Krizay, primeiramente, parabéns pela bela vitória dos mais votados, terceiro mais votado de Santa Catarina, gostando do reconhecimento da população, do seu Estado, pelo seu trabalho, pela sua dedicação à educação, à Santa Catarina e ao Brasil. Saudar também, com muita alegria, o nosso querido deputado Wilson Filho, ele que foi um brilhante deputado dessa casa, com grandes contribuições, não só para a educação, mas para o Brasil como um todo. Quando nós pegamos a questão do ensino médio, a reforma do ensino médio, ele que foi o relator aqui na Câmara da Comissão Especial e depois acabou sendo o relator revisor, então, dessa lei tão importante que vai dar uma nova perspectiva para o ensino médio no país. Muito obrigado, deputado, sucesso. Você agora sai da casa também para ser deputado estadual, mas com muita alegria a gente vê a volta do seu pai, Wilson Santiago, para ser deputado federal e com certeza trabalhar em conjunto, não só com o nosso partido, mas com o parlamento como um todo. Dizer a nossa alegria, senhor presidente, poder estar aqui nesses dias após as eleições, eleições que elegeram Bolsonaro como nosso presidente da República e a expectativa que nós temos, que ele possa, através do seu trabalho, através da sua equipe, desenvolver e, acima de tudo, atender a expectativa da nossa população, não só do Paraná, do Brasil. Teve uma votação histórica no estado do Paraná, na nossa cidade, está aqui o deputado Raul, que é de Londrina também, mais de 80% da população da nossa cidade, Luísa, apoiou o Bolsonaro para presidente da República. E nossa expectativa é que ele possa desenvolver um trabalho em parceria com o nosso Congresso e que ele tenha a ousadia de propor rapidamente, logo no início do seu mandato, medidas importantes para o Brasil. E, na minha visão, senhor presidente, a mais importante medida que o presidente tem que fazer logo no início do próximo mandato é encaminhar a reforma da Previdência para o nosso país. E espero que o Congresso também tenha a grandeza de poder votar uma matéria tão importante para que nós tenhamos o ajuste fiscal no país, para que nós possamos preparar, não para a próxima geração, mas para as próximas gerações, a questão da Previdência, que isso é fundamental para o nosso país. Mas dizer também, senhor presidente, e também lamentar, o deputado Aliel trouxe aqui a morte, o falecimento do nosso ex-deputado César Silvestre, uma pessoa que eu convivi como deputado estadual, como deputado federal, como secretário de Estado, ele deu grandes contribuições à sua cidade de Guarapuava e também ao estado do Paraná. E, sem dúvida, o Brasil, e eu não posso deixar de reconhecer, um trabalho fantástico que ele fez, foi ter conseguido ter levado para a sua cidade de Guarapuava a Universidade Tecnológica Federal, um belo campus que lá está, que ele teve a capacidade e a articulação de poder levar para a nossa querida cidade de Guarapuava, um campus muito bonito, que gera tantas oportunidades para jovens, não só de Guarapuava, do centro do Paraná, do Paraná e, por que não dizer, do nosso país. Uma pessoa que deu grandes contribuições, quero deixar aqui o nosso abraço ao prefeito, inovador prefeito César Silvestre Filho, nossas condolências também para Cristina Silvestre, que é esposa e deputada estadual, mas, sem dúvida, deixa um grande legado para o Paraná e para o Brasil, que é o nosso querido César Silvestre. E também, senhor presidente, dizer que hoje tivemos a reunião da bancada. A bancada do Paraná se reuniu hoje para poder discutir as emendas que estamos apresentando ao orçamento da União. E, para a nossa satisfação, nós tivemos a presença daqueles que dois que estiveram disputando as eleições, a atual governadora Cida Borghetti e também o candidato e, hoje, governador eleito, Ratinho Júnior. E eles puderam trazer as suas visões, pediram emendas para o desenvolvimento do Estado e mostra, acima de tudo, a maturidade. E o deputado Raul falava isso na reunião. A maturidade de dois líderes que entenderam o processo, que colocaram seus nomes à apreciação da população do Paraná e a nossa governadora, com grande determinação, colocando o Estado à disposição para que possa haver essa transição e para que o Ratinho Júnior possa continuar através da sua ação, através da sua equipe, transformando cada vez mais esse grande Estado chamado Paraná. Por isso, senhor presidente, como dizia Wilson Filho, nós estamos deixando o nosso mandato, mas com muita alegria e satisfação, nós estamos trazendo para casa aqui esse jovem talento da política do Paraná, e por que não dizer do Brasil, a Luísa, ela que foi e será no próximo mandato a mais jovem deputada do Brasil. Dos 513 deputados, ela é a mais jovem que estará assumindo aqui com 22 anos a Câmara dos Deputados e que ela possa, deputado Nars, tal com a vossa excelência, um jovem deputado que fez um brilhante trabalho, que ela possa também fazer um trabalho em prol do desenvolvimento e em prol da nossa educação. Muito obrigado, senhor presidente. Henrique Fontana e depois Fábio Garcia. Henrique e depois Fábio Garcia. Eu gostaria de...